30 segundos, Gris, o Wellington Paulista na América, acha uma boa? Acho uma boa, André, não para ser o principal centroavante, mas acho que é um jogador que tem muita rodagem, muita experiência e tecnicamente ainda pode ajudar. Continuo achando que o América precisa ser um pouco mais corajoso, mais ousado, investir um pouco mais forte no mercado, mas ainda assim acho que o Wellington Paulista pode ajudar, prefiro ele ao Henrique Almeida, que foi anunciado na semana passada. Acho que o Wellington Paulista tem mais condição de ajudar pela experiência, pela capacidade técnica, um ótimo batedor de pênalti, jogador que tem vivência em competições internacionais, pode ser muito útil ao América. Até pela apuração que eu fiz, a contratação do Wellington Paulista foi bem mais difícil e se arrastou bem mais do que a do Henrique Almeida. Léo Gomid, ajuda o Wellington Paulista um bom nome para o América em 2022? Acho insuficiente ainda, André, acho insuficiente. Para a posição de 9? Sim, o Wellington Paulista terminou a temporada como reserva no Fortaleza, teve uma importância ali em certos momentos. E aí nós podemos colocar que hoje a concorrência está entre ele e o Henrique Almeida. Dois jogadores que terminaram... O Rodolfo está no elenco? Sim. Tá. Dois jogadores que terminaram a temporada nos respectivos times como suplentes. Acredito que precisa de um jogador mais jovem, mais físico e que renda um pouco mais. E aí E aí Obrigado.